Disse a ele, presidente, você sabia que Maranhão é maior que São Paulo? Em área? Não. Maranhão é maior que a Itália, por exemplo. O senhor sabia que o Maranhão é o único estado nordeste que só tem uma universidade federal? Não. Pois é, só tem uma universidade federal. Todos os outros têm mais de uma. Na Paraíba tem uma em Campina Grande, por exemplo. Pois eu quero lhe dizer que o Maranhão, dos seis biomas que o Brasil tem, no Maranhão tem três biomas, dos seis. Ou seja, a realidade dessa região, que é do oeste do Maranhão e sul, é completamente distinta da realidade da região leste, Caxias, Codó, Corotá, etc. Completamente diferente. Então, a gente necessita ter, pelo menos, mais duas universidades federais. E a primeira que eu quero fazer, depois de São Luís, é a Universidade Federal do Sul do Maranhão. Ou do Maranhão do Sul, como queira chamar. E nós vamos fazer a segunda Universidade Federal do Maranhão, aqui, com sede em Imperatriz. E essa universidade, ela já vai nascer com três campos. O de Imperatriz, o de Grajaú e o de Balsas. Na sequência, nós vamos fazer de Barra do Corda, de Açailândia e de Estreito. Em Imperatriz já tem curso de Medicina. Mas alguém já imaginou algum estudante se formar em Medicina sem ter um hospital para poder fazer residência e exercer na prática a profissão? Pois onde é que tem um hospital universitário em Imperatriz? Não existe. São Luís tem. Mas o Maranhão não é só São Luís. São Luís é 14% da população. A ilha tem 19%. Mas aqui, Imperatriz, aqui do lado, ó. Onde é que está a BR? Está ali. É, aqui do lado, ó. Nós vamos fazer um terreno da Eletronorte, que já cedeu três hectares para a gente fazer o hospital universitário. E a Universidade Federal do Maranhão do Sul já vai nascer com o seu próprio hospital universitário.